O nosso negócio é participar dentro da nossa categoria ali, nós vamos estar procurando fazer o melhor ali para obter um bom resultado. E você, depois que você está acostumado ali com desafios do dia a dia da empresa, você chega lá nos sertões, acaba tirando de letra ali. Acho que é um aprendizado, principalmente na hora das decisões, você tem que tomar muito rápido dentro dos sertões, isso é a mesma coisa dentro da empresa, mas os dois são um grande desafio. Sim, um carro completamente diferente do que eu estava acostumado a andar, uma evolução com relação ao meu carro muito grande, carro mais rápido, mais tecnológico, um carro preparado para competição mesmo, um projeto de carro de corrida de competição. Mas um carro que já ficou para trás com relação aos que estão andando na ponta hoje. Vamos lá, o nosso negócio é participar dentro da nossa categoria ali, nós vamos estar procurando fazer o melhor ali para obter um bom resultado. Era uma parte sofrível do rali, aqueles deslocamentos muito longos para o pessoal levantar de manhã, o acampamento e a hora que a gente chegasse estar com tudo pronto lá. E esse ano parece que vai ser muito bom com o deslocamento do apoio culto e com uma prova mais prazerosa, com mais velocidade, sem tanta quebradeira, eu acho que vai ser uma boa receita esse ano. Eu fui conhecer o interior do Nordeste participando dos sertões. Minha primeira participação foi em 2017 e a gente começa a ver uma realidade completamente diferente da onde nós estamos acostumados, onde nós moramos, onde nós estamos acostumados a frequentar. Em 2021, eu quebro lá no interior do Piauí e isso era uma hora, duas horas da tarde, muito calor, muito quente e aparece um menino com uma moto lá oferecendo para ir para a casa dele e ali ele nos ofereceu água, uma água amarelada e conta a história que vinha ali para Cacimba, onde eles acumulavam água, um caminhão-pipa cada 15 dias. E dali surgiu a ideia de a gente tentar ajudar aquelas pessoas ali, porque a dificuldade não era dele, era de todos ali. A gente via para tudo dentro da nossa área fazer alguma coisa e aí surge a ideia dos filtros. A gente, o ano passado, leva esses filtros aí, foi a primeira leva, a primeira vez que a gente levou. A gente viu que acabou sendo um sucesso e esse ano vamos repetir a dose aí. O ano passado nós distribuímos 50 filtros, esse ano nós estamos indo para 250 filtros. Então estamos aumentando bastante e mais uma estação de água compacta que a gente desenvolveu para instalar nos principais pontos aí que a organização vai escolher de pontos mais carentes entre escolas e postos de saúde. O bom disso é que o próprio pessoal da Conasa acabou se empurrando e eles voluntariamente montam esses filtros para serem levados em final de semana, fora de horário de trabalho. Eles montam esses filtros aí para que a gente leve isso para o rali e faça essa distribuição. E aí E aí E aí